Evangelho de Mateus Capítulo 24 Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, Vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, Tenham cuidado, para que ninguém os engane, Porque muitos virão em meu nome dizendo Eu sou Cristo E enganarão a muitos E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras Fiquem atentos e não se assustem Porque é necessário que isso aconteça Mas ainda não é o fim Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino Haverá fomes e terremotos em vários lugares Porque todas estas coisas são o princípio das dores Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos E, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo Para testemunho a todas as nações Então, virá o fim Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo O abominável da desolação de que falou o profeta Daniel Quem lê, entenda Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado Porque nesse tempo haverá grande tribulação Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora E nunca jamais haverá Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados Então, se alguém disser a vocês Olhem, aqui está o Cristo Ou, ali está ele Não acreditem Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas Operando grandes sinais e prodígios Para enganar, se possível, os próprios eleitos Eis que tenho predito isso a vocês Portanto, se disserem a vocês Eis que ele está no deserto Não vão lá Ou, se disserem Eis que ele está no interior da casa Não acreditem Porque assim como o relâmpago sai do oriente E brilha até o ocidente Assim será a vinda do Filho do Homem Onde estiver o cadáver Aí se ajuntarão os abutres Logo em seguida A tribulação daqueles dias O sol escurecerá A lua não dará sua claridade As estrelas cairão do firmamento E os poderes dos céus serão abalados Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem Todos os povos da terra se lamentarão E verão o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória E ele enviará os seus anjos Com grande som de trombeta Os quais reunirão os seus escolhidos Dos quatro ventos De uma a outra extremidade dos céus Aprendam a parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam E as folhas brotam Vocês sabem que o verão está próximo Assim, também vocês Quando virem todas estas coisas Saibam que está próximo As portas Em verdade, eles digo Que não passará esta geração Sem que tudo isto aconteça Passará o céu e a terra Porém, as minhas palavras Não passarão Mas a respeito daquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos dos céus Nem o Filho Se não o Pai Pois assim como foi nos dias de Noé Assim será também a vinda do Filho do homem Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam e bebiam Casavam E davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E não o perceberam Até que veio o dilúvio E os levou a todos Assim será também A vinda do Filho do homem Então, dois estarão no campo Um será levado E o outro será deixado Duas mulheres Estarão trabalhando no moinho Uma será levada E a outra Será deixada Portanto, vigiem Porque vocês não sabem Em que dia virá o Senhor de vocês Porém, considerem isto Se o pai de família soubesse A que hora viria o ladrão Vigiaria E não deixaria que a sua casa fosse arrombada Por isso, estejam também vocês preparados Porque o Filho do homem virá A hora em que vocês menos esperam Quem é, pois, o servo fiel e prudente A quem o Senhor deixou encarregado Dos demais servos Para lhes dar o sustento a seu tempo Bem-aventurado aquele servo A quem seu Senhor, quando vier Achar fazendo assim Em verdade, lhes digo Que lhe confiará todos os seus bens Mas o que acontecerá Se aquele servo, sendo mau Disser consigo mesmo Meu Senhor demora para vir E começar a espancar os seus companheiros E a comer e a beber com os bêbados Virá o Senhor daquele servo Em dia em que não o espera E em hora que não sabe E irá aplicar-lhe um castigo severo Condenando-o com os hipócritas Ali haverá choro E ranger de dentes Capítulo 25 Então o reino do céu Será semelhante a dez virgens Que pegando as suas lamparinas Saíram a encontrar-se com o noivo Cinco delas eram imprudentes E cinco prudentes As imprudentes Ao pegar as suas lamparinas Não levaram óleo consigo Mas as prudentes Além das lamparinas Levaram óleo nas vasilhas E como o noivo estava demorando Todas ficaram sonolentas E adormeceram Mas a meia-noite Ouviu-se um grito Eis o noivo Saiam ao encontro dele Então Todas aquelas virgens se levantaram E pegaram as suas lamparinas E as imprudentes Disseram às prudentes Dêem a nós um pouco do óleo Que vocês trouxeram Porque as nossas lamparinas Estão se apagando Mas as prudentes Responderam Não Porque então vai faltar Tanto para nós Como para vocês Vão aos que vendem E comprem óleo para vocês E saindo elas para comprar Chegou o noivo E as que estavam preparadas Entraram com ele Para a festa do casamento E fechou-se a porta Mais tarde Chegaram as virgens imprudentes Dizendo Senhor, Senhor Abra a porta para nós Mas o noivo respondeu Em verdade lhes digo Que não as conheço Portanto Vigiem Porque vocês não sabem O dia E nem a hora Pois será como um homem Que ausentando-se do país Chamou seus servos E lhes confiou seus bens A um Deu cinco talentos A outro Deu dois E a outro Deu um De acordo com a capacidade De cada um deles E então partiu O servo que tinha recebido Cinco talentos Saiu imediatamente A negociar com eles E ganhou outros cinco Do mesmo modo O que tinha recebido dois Ganhou outros dois Mas o servo que tinha recebido Um talento Saindo Fez um buraco na terra E escondeu o dinheiro Do seu senhor Depois de muito tempo O senhor Daqueles servos Voltou E fez um ajuste De contas com eles Aproximando-se O que tinha recebido Cinco talentos Entregou outros cinco Dizendo O senhor O senhor me confiou Cinco talentos Eis aqui Outros cinco Que ganhei O senhor disse Muito bem Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Sobre o muito O colocarei Venha participar Da alegria Do seu senhor Chegando por fim O que tinha recebido Um talento Disse Sabendo que o senhor É um homem severo Que colhe onde não plantou E a junta onde não espalhou Fiquei com medo E escondi o seu talento Na terra Aqui está o que é seu Mas o senhor respondeu Servo mau e preguiçoso Você sabia que eu colho Onde não plantei E a junta onde não espalhei Então você devia ter entregado O meu dinheiro Aos banqueiros E eu Ao voltar Receberia com juros O que é meu Portanto Tirem dele o talento E deem ao que tem dez Porque a todo o que tem Mais será dado E terá em abundância Mas ao que não tem Até o que tem Lhe será tirado Quanto ao servo inútil Lancem-no para fora Nas trevas Ali haverá choro E ranger de dentes Quando o filho do homem Vier na sua majestade E todos os anjos com ele Então se assentará No trono da sua glória Todas as nações Serão reunidas Em sua presença E ele separará Uns dos outros Como o pastor Separa as ovelhas Dos cabritos Porá as ovelhas À sua direita E os cabritos À sua esquerda Então o rei Dirá aos que estiverem À sua direita Venham Benditos de meu pai Venham herdar O reino que está Preparado para vocês Desde a fundação Do mundo Porque tive fome E vocês me deram De comer Tive sede E vocês me deram De beber Eu era forasteiro E vocês me hospedaram Eu estava nu E vocês me vestiram Enfermo E me visitaram Preso E foram me ver Então os justos Perguntarão Quando foi que vimos O Senhor com fome E lhe demos de comer Ou com sede E lhe demos de beber E quando foi que vimos O Senhor como forasteiro E o hospedamos Ou nu E o vestimos E quando foi que vimos O Senhor enfermo Ou preso E fomos visitá-lo O rei respondendo Lhes dirá Em verdade lhes digo Que sempre que o fizeram A um destes meus Pequeninos irmãos Foi a mim que o fizeram Então o rei dirá também Aos que estiverem À sua esquerda Afastem-se de mim, malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Porque tive fome E vocês não me deram de comer Tive sede E vocês não me deram de beber Sendo forasteiro Vocês não me hospedaram Estando nu Vocês não me vestiram Achando-me enfermo E preso Vocês não foram me ver E eles lhe perguntarão Quando foi que vimos O Senhor com fome Com sede Forasteiro, nu Enfermo ou preso E não o socorremos Então o rei Responderá Em verdade lhes digo Que sempre que o deixarem De fazer A um destes mais pequeninos Foi a mim Que o deixaram de fazer E estes Irão para o castigo eterno Porém os justos Irão para a vida Eterna Capítulo 26 Quando Jesus acabou De proferir estas palavras Disse aos seus discípulos Vocês sabem Que daqui a dois dias Será celebrada a Páscoa E o Filho do Homem Será entregue Para ser crucificado Então os principais sacerdotes E os anciãos do povo Se reuniram no palácio Do sumo sacerdote Chamado Caifás E deliberaram Prender Jesus A traição E matá-lo Mas diziam Não durante a festa Para que não haja Tumulto entre o povo Quando Jesus estava Em Betânia Na casa de Simão O leproso Aproximou-se dele Uma mulher Trazendo um frasco Feito de alabastro Com perfume precioso Que ela derramou Sobre a cabeça de Jesus Estando ele à mesa Vendo isto Os discípulos Ficaram indignados E disseram Para que este desperdício Este perfume Poderia ter sido vendido Por muito dinheiro Para ser dado aos pobres Mas Jesus Sabendo disto Lhes disse Por que vocês estão Incomodando esta mulher? Ela praticou Uma boa ação Para comigo Porque os pobres Estarão sempre com vocês Mas a mim Vocês nem sempre terão Porque derramando Este perfume Sobre o meu corpo Ela o fez Para o meu sepultamento Em verdade lhes digo Que onde for pregado Em todo mundo Este evangelho Também será contado O que ela fez Para a memória dela Então Um dos doze Chamado Judas Iscariotes Foi falar Com os principais sacerdotes Ele disse Quanto me darão Para que eu entregue A vocês? E pagaram-lhe Trinta moedas De prata E desse momento Em diante Judas buscava Uma boa ocasião Para entregar Jesus No primeiro dia Da festa Dos pães Sem fermento Os discípulos Vieram a Jesus E lhe perguntaram Onde quer que façamos Os preparativos Para que o Senhor Possa comer a Páscoa E ele lhes respondeu Vão até a cidade Procurem certo homem E digam O mestre diz O meu tempo Está próximo E é em sua casa Que celebrarei a Páscoa Com os meus discípulos E eles fizeram Como Jesus Lhes havia ordenado E prepararam a Páscoa Ao cair da tarde Jesus pôs-se à mesa Com os doze discípulos E enquanto comiam Jesus disse Em verdade lhes digo Que um de vocês Vai me trair E eles Muito entristecidos Começaram um por um A perguntar-lhe Por acaso Seria eu Senhor? Jesus respondeu O que comigo Põe a mão no prato Esse vai me trair O filho do homem vai Como está escrito A seu respeito Mas ai daquele Por quem o filho do homem Está sendo traído Melhor seria para ele Se nunca tivesse nascido Então Judas Que o traía Perguntou Por acaso sou eu mestre? Jesus respondeu Você acabou de dizer isso Enquanto comiam Jesus pegou um pão E abençoando O partiu E deu aos discípulos Dizendo Tomem Comam Isto é o meu corpo A seguir Jesus pegou um cálice E tendo dado graças O deu aos discípulos Dizendo Bebam todos dele Porque isto É o meu sangue O sangue da aliança Derramado em favor De muitos Para remissão De pecados E digo a vocês Que desta hora em diante Nunca mais Beberei deste fruto Da videira Até aquele dia Em que Beberei com vocês O vinho novo No reino De meu pai E tendo cantado um hino Saíram para o monte Das oliveiras Então Jesus disse aos discípulos Esta noite Serei uma pedra de tropeço Para todos vocês Porque está escrito Ferirei o pastor E as ovelhas do rebanho Ficarão dispersas Mas depois da minha ressurreição Irei adiante de vocês Para a galiléia Mas Pedro Tomando a palavra Disse a Jesus Ainda que o Senhor Venha a ser um tropeço Para todos Nunca o será para mim Mas Jesus lhe disse Em verdade lhe digo Que nesta noite Antes que o galo cante Você me negará Três vezes Pedro insistiu Ainda que me seja necessário Morrer com o Senhor De modo nenhum O negarei E todos os discípulos Disseram o mesmo Em seguida Jesus foi com eles A um lugar chamado Getsemane E disse aos discípulos Sentem-se aqui Enquanto eu vou ali orar E levando consigo Pedro e os dois filhos De Zebedeu Começou a sentir-se tomado De tristeza E de angústia Então lhes disse A minha alma está Profundamente triste Até a morte Fiquem aqui E vigiem comigo E adiantando-se um pouco Prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai Se é possível Que passe de mim Este cálice Contudo Não seja como eu quero E sim Como tu queres E voltando para os discípulos Achou-os dormindo E disse a Pedro Então nem uma hora Vocês puderam vigiar comigo Vigiem e orem Para que não caiam em tentação O espírito na verdade Está pronto Mas a carne É fraca Retirando-se Pela segunda vez Orou de novo Dizendo Meu pai Se não é possível Que este cálice Passe de mim Sem que eu o beba Faça-se a tua vontade E voltando Achou-os outra vez Dormindo Porque os olhos deles Estavam pesados Deixando-os novamente Foi orar pela terceira vez Repetindo as mesmas palavras Então Voltou para os discípulos E lhes disse Vocês ainda estão dormindo E descansando Eis que é chegada a hora E o filho do homem Está sendo entregue Nas mãos de pecadores Levantem-se Vamos embora Eis que o traidor Se aproxima E enquanto Jesus Ainda falava Eis que chegou Judas Um dos doze E com ele Grande multidão Com espadas E porredes Vinda da parte Dos principais sacerdotes E dos anciãos Do povo Ora O traidor Tinha dado a eles Um sinal Aquele que o beijar É esse Prendam-no E logo aproximando-se De Jesus Judas disse Salve mestre E o beijou Jesus porém Lhe disse Amigo O que você veio fazer? Nisto Aproximando-se eles Agarraram Jesus E o prenderam E eis que um dos Que estavam com Jesus Estendendo a mão Sacou da espada E golpeando o servo Do sumo sacerdote Cortou-lhe a orelha Então Jesus Lhe disse Coloque a espada De volta No seu lugar Pois todos Os que lançam Mão da espada A espada Perecerão Ou você acha Que não posso Pedir a meu pai E ele me mandaria Neste momento Mais de doze Legiões de anjos Mas como então Se cumpriram As escrituras O que dizem Que assim deve acontecer Naquele momento Jesus disse Às multidões Vocês vieram Com espadas E porretes Para me prender Como se eu fosse Um salteador Todos os dias No templo Eu me assentava Ensinando E vocês Não me prenderam Tudo isto Porém Aconteceu Para que se cumprissem As escrituras Dos profetas Então Todos os discípulos O deixaram E fugiram E os que prenderam Jesus O levaram À casa de Caifás O sumo sacerdote Onde se haviam Reunido os escribas E os anciãos Pedro O seguia de longe Até o pátio Do sumo sacerdote E Tendo entrado Assentou-se Entre os servos Para ver Como aquilo Ia terminar E os principais Sacerdotes E todo o sinédrio Procuravam Algum testemunho Falso Contra Jesus A fim De o condenarem À morte E não o acharam Apesar de terem sido Apresentadas Muitas testemunhas Falsas Mas Afinal Compareceram Duas Afirmando Este disse Posso destruir O santuário De Deus E reconstruí-lo Em três dias E levantando-se O sumo sacerdote Perguntou A Jesus Você não diz Nada em resposta Ao que estes Depõem contra você? Jesus Porém Guardou silêncio E o sumo sacerdote Lhe disse Eu exijo Que nos diga Tendo o Deus vivo Por testemunha Se você é o Cristo O Filho de Deus Jesus respondeu É o Senhor mesmo Quem está dizendo isso Mas eu lhes digo Que desde agora Vocês verão O Filho do Homem Sentado À direita Do Todo-Poderoso E vindo Sobre as nuvens Do céu Então o sumo sacerdote Então o sumo sacerdote Rasgou as suas vestes E disse Blasfemou Porque ainda precisamos De testemunhas Eis que agora mesmo Vocês ouviram a blasfêmia O que vocês acham? E eles responderam É réu de morte Então Alguns cuspiram No rosto de Jesus E bateram nele E outros O esbofeteavam Dizendo Profetize para nós Ó Cristo Quem foi que bateu em você? Pedro Estava sentado Fora do pátio Uma empregada Se aproximou E lhe disse Você também Estava com Jesus O Galileu Mas ele negou Diante de todos E disse Não sei o que você Está dizendo Quando se dirigia Para a porta Pedro foi visto Por outra empregada Que disse Aos que estavam ali Este também Estava com Jesus O Nazareno E ele negou Outra vez Com juramento Não conheço Esse homem Pouco depois Aproximando-se Os que estavam ali Disseram a Pedro Com certeza Você também É um deles Porque o seu modo De falar O denuncia Então ele começou A praguejar E a jurar Não conheço Esse homem E no mesmo instante O galo cantou Então Pedro Se lembrou Da palavra Que Jesus Lhe tinha dito Antes que o galo Cante Você me negará Três vezes E Pedro Saindo dali Chorou Amargamente Capítulo 27 Ao romper do dia Todos os principais Sacerdotes E os anciãos Do povo Entraram em conselho Contra Jesus Para o matarem E amarrando Levaram-no E o entregaram Ao governador Pilatos Então Judas Que o traiu Vendo que Jesus Havia sido Condenado Tocado de remorso Devolveu as trinta Moedas de prata Aos principais Sacerdotes E aos anciãos Dizendo Pequei Traindo sangue Inocente Eles porém Responderam Que nos importa Isso é com você Então Judas Atirando as moedas De prata Para dentro Do templo Retirou-se E se enforcou E os principais Sacerdotes Pegando as moedas Disseram Não é lícito Colocá-las no cofre Das ofertas Porque é preço De sangue E tendo deliberado Compraram com elas O campo do oleiro Para cemitério De forasteiros Por isso Aquele campo É chamado Até o dia de hoje Campo de sangue Então se cumpriu O que foi dito Por meio do profeta Jeremias Pegaram as trinta Moedas de prata Preço em que foi Estimado Aquele a quem Alguns dos filhos De Israel Avaliaram E as deram Pelo campo do oleiro Assim como Me ordenou o Senhor Jesus estava em pé Diante do governador E este o interrogou Dizendo Você é o rei Dos judeus? Jesus respondeu O Senhor O Senhor está dizendo isso E sendo acusado Pelos principais sacerdotes E pelos anciãos Jesus nada respondeu Então Pilatos perguntou Não está ouvindo Quantas acusações Fazem contra você? Mas Jesus Não respondeu Nenhuma palavra A ponto de o governador Ficar muito admirado Ora Por ocasião da festa O governador Costumava soltar ao povo Um preso Conforme eles quisessem Naquela ocasião Eles tinham um preso Muito conhecido Chamado Barrabás Estando pois o povo reunido Pilatos lhes perguntou Quem vocês querem que eu solte Barrabás Ou Jesus Chamado Cristo Porque sabia que era por inveja Que eles tinham entregado Jesus E estando Pilatos sentado no tribunal A mulher dele mandou dizer-lhe Não se envolva com esse justo Porque hoje Em sonho Sofri muito por causa dele Mas os principais sacerdotes E os anciãos Persuadiram o povo A que pedisse Barrabás E condenasse Jesus De novo O governador perguntou Qual dos dois vocês querem que eu solte Eles responderam Barrabás Pilatos perguntou Que farei então com Jesus Chamado Cristo Todos responderam Que seja crucificado Pilatos continuou Que mal ele fez Porém Eles gritavam Cada vez mais Que seja crucificado Vendo Pilatos Que nada conseguia E que ao contrário O tumulto aumentava Mandou trazer água E lavou as mãos Diante do povo Dizendo Estou inocente Do sangue deste homem Fique o caso Com vocês E o povo todo Respondeu Que o sangue dele Caia sobre nós E sobre os nossos filhos Então Pilatos Lhe soltou Barrabás E depois de mandar Açoitar Jesus Entregou-o Para ser crucificado Logo a seguir Os soldados Do governador Levando Jesus Para o pretório Reuniram em torno dele Toda a tropa Tiraram a roupa De Jesus E o vestiram Com um manto escarlate E tecendo Uma coroa de espinhos A puseram Na cabeça dele E colocaram O caniço Na sua mão direita E ajoelhando-se Diante dele Zombavam Dizendo Salve Rei dos judeus E cuspindo nele Pegaram o caniço E batiam Na sua cabeça Depois de terem Zombado dele Tiraram-lhe o manto E o vestiram Com as suas próprias roupas Então o levaram Para ser crucificado Ao saírem Encontraram Um sirineu Chamado Simão A quem obrigaram A carregar A cruz de Jesus E chegando A um lugar Chamado Gógota Que significa Lugar da caveira Deram vinho Com fé Para Jesus beber Mas ele Provando-o Não quis beber Depois de o crucificarem Repartiram entre si As roupas dele Tirando a sorte E assentados ali O guardavam Por cima da cabeça De Jesus Puseram por escrito A acusação Contra ele Este é Jesus O Rei dos judeus E dois ladrões Foram crucificados Com ele Um à sua direita E o outro À sua esquerda Os que iam passando Blasfemavam Contra ele Balançando a cabeça E dizendo Ei, você que destrói O santuário E em três dias O rei edifica Salve a si mesmo Se você é o filho de Deus E desça da cruz De igual modo Os principais sacerdotes Com os escribas E anciãos Zombando Diziam Salvou os outros A si mesmo Não pode salvar É rei de Israel Que ele desça da cruz E então Creremos nele Confiou em Deus Pois que Deus Venha livrá-lo agora Se de fato Ele quer bem Porque ele disse Sou filho de Deus Também os ladrões Que haviam sido Crucificados com ele O insultavam A partir do meio-dia Houve trevas Sobre toda a terra Até as três horas Da tarde Por volta De três horas Da tarde Jesus clamou Em alta voz Dizendo Isso quer dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Alguns dos que estavam ali Ouvindo isto Diziam Ele chama por Elias E logo Um deles Correu a buscar uma esponja E tendo-a embebido em vinagre E colocado na ponta De um caniço Deu-lhe de beber Os outros Porém Diziam Espere Vejamos se Elias Vem salvá-lo E Jesus Clamando outra vez Em alta voz Entregou o Espírito Eis que o véu do santuário Se rasgou em duas partes De alto abaixo A terra tremeu E as rochas se partiram Os túmulos se abriram E muitos corpos de santos Já falecidos Ressuscitaram E saindo dos túmulos Depois da ressurreição de Jesus Entraram na cidade santa E apareceram E apareceram a muitos O centurião E os que com ele Guardavam Jesus Vendo o terremoto E tudo o que se passava Ficaram possuídos De grande temor E disseram Verdadeiramente este Era o Filho de Deus Estavam ali Muitas mulheres Observando de longe Eram as que vinham Seguindo Jesus Desde a Galileia Para o servir Entre elas Estavam Maria Madalena Maria Mãe de Tiago E de José E a mulher de Zebedeu Ao cair da tarde Vem um homem rico De Arimateia Chamado José Que era também Discípulo de Jesus Este foi até Pilatos E lhe pediu O corpo de Jesus Então Pilatos Mandou que o corpo Lhe fosse entregue E José Levando o corpo Envolveu-o Num lençol limpo De linho E o depositou No seu túmulo novo Que ele tinha Mandado abrir Na rocha E rolando Uma grande pedra Para a entrada Do túmulo Foi embora Estavam ali Sentadas Em frente do túmulo Maria Madalena E a outra Maria No dia seguinte Que é o dia Depois da preparação Os principais sacerdotes E os fariseus Se reuniram com Pilatos E lhe disseram Senhor Nós lembramos Que aquele enganador Enquanto vivia Disse Depois de três dias Ressuscitarei Portanto Mande que o túmulo Seja guardado Com segurança Até o terceiro dia Para que não aconteça Que vindo os discípulos dele O roubem E depois digam ao povo Ressuscitou dos mortos E este último engano Será pior do que o primeiro Pilatos respondeu Uma escolta Está à disposição De vocês Vão E guardem o túmulo Como bem entenderem Indo eles Montaram guarda Ao túmulo Selando a pedra E deixando ali A escolta Capítulo 28 Passado o sábado No começo Do primeiro dia Da semana Maria Madalena E a outra Maria Foram ver o túmulo E eis que houve Um grande terremoto Porque um anjo Do Senhor Desceu do céu E aproximando-se Removeu a pedra E sentou sobre ela O aspecto dele Era como um relâmpago E a sua roupa Era branca Como a neve E os guardas Com medo do anjo Tremeram E ficaram como Se estivessem mortos Mas o anjo Dirigindo-se Às mulheres Disse Não tenham medo Sei que vocês Procuram Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui Ressuscitou Como tinha dito Venham ver Onde ele jazia Agora Vão depressa E digam A seus discípulos Que ele ressuscitou Dos mortos E vai adiante de vocês Para a Galileia Lá vocês o verão É como acabei De dizer a vocês E retirando-se elas Apressadamente Do sepulcro Tomadas de medo E grande alegria Correram para anunciar Isso aos discípulos E eis que Jesus Veio ao encontro Delas E disse Salve E elas Aproximando-se Abraçaram os pés Dele E o adoraram Então Jesus Lhes disse Não tenham medo Vão dizer aos meus irmãos Que se dirigem À Galileia E lá Eles me verão E enquanto elas iam Eis que alguns Da guarda Foram à cidade E contaram Aos principais sacerdotes Tudo o que Havia acontecido Reunindo-se eles Em conselho Com os anciãos Deram grande soma De dinheiro Aos soldados Recomendando-lhes Digam isto Os discípulos dele Vieram de noite Enquanto estávamos Dormindo E roubaram o corpo E se isto Chegar ao conhecimento Do governador Nós o convenceremos E faremos com que vocês Não tenham maiores Preocupações Os soldados Receberam o dinheiro E fizeram como Tinham sido instruídos Esta versão Se espalhou entre os judeus Até o dia de hoje Os onze discípulos Partiram para a Galileia Para o monte Que Jesus Lhes havia designado E quando viram Jesus O adoraram Mas alguns Duvidaram Jesus Aproximando-se Falou-lhes Dizendo Toda autoridade Me foi dada No céu E na terra Portanto Vão E façam discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que tenho ordenado A vocês E eis que estou com vocês Todos os dias Até o fim dos tempos